gravado por fernando mendes amor vive amar mas dum amor que tenha vida não sejam sempre tímidos arpejos não sejam só delírios e desejos dum a dou da cabeça esclandecida amor que vive e brilhe luz fundida que penetre o meu ser e não só beijos dados no ar delírios e desejos mas amor dos amores que tem vida sim vivo e quente e já a luz do dia não virá dissipá-lo nos meus braços como um névoa de vaga fantasia nem murchará do sol a chama erguida pois que podem os astros dos espaços contra débeis amores se tem vida